Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, para quem está chegando agora, não deixe de acompanhar. Bleach está chegando dia 10 para nós aqui, ao vivo. Nós vamos acompanhar o lançamento oficial do anime Bleach aqui. Será que vai estar disponível para o Brasil? Bem, algumas informações vazaram hoje de quantos episódios vai ter a primeira temporada. Olha que importante. E não é só isso, teve um trailer novo mostrando cenas inéditas e que voz é aquela do Asnot. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai conversar, vamos trazer aqui para vocês as notícias que são muito boas, muito importantes para a gente que quer saber quando vai ser transmitido e por onde vai ser transmitido e esse pequeno trailer aí. Eu ia trazer o trailer diretamente para o canal para vocês, porém, tudo que está vindo do Bleach está sendo censurado, está tendo direitos autorais, está complicado. Então, a gente vai dar o nosso jeito aqui e eu vou ver com vocês esse novo trailer agora e em seguida a gente vai ver quantos episódios vai ter o Bleach e aonde vai passar. Bem, informações vazaram lá do Canadá. Mas antes, vamos ver como ficou esse trailer. Que voz é essa do Asnot. Vamos lá, vamos acompanhar junto com o desse aqui. Vamos lá. Eu vou deixar o volume um pouco mais baixo para vocês, até por causa dos direitos autorais e eu vou conversando rapidinho. Então, começamos aqui com... Ali no comecinho, se não me engano, é o Jugra. Deixa eu ver se é o Jugra ou se é... Eu acho que é o Jugra. E logo em seguida, temos Askin e apresentação de vários Queens e o Rei Queens. Então, temos ali rapidão passando vários Queens. Bieta, Asnod, Bezpi e o Rei Bigodão. O Rei Bigodão. Você viu que legal que todos os trailers estão vindo ali com uma cor, né? Então, o azul está representando os poderes dos Quinses. Por isso que tem Bleach, Blood, Ore, tudo em azul. Jugra com os olhos azuis. Bambieta. A gente vai ter movimentos novos nela aqui. Aqui, temos o Nanaju. Você não ganha Nanaju? Nanajacupi. Isso. Nanajacupi. É isso aí. Um nome diferente. Ele consegue analisar a Heiatsu, né? Temos aqui o medalhão, o ladrão de Bankai com o VG9. Robert. Aqui temos Masclini. Ali, rapidamente, temos... Cara, olha só a... A carnificina, né? Praticamente. Pausando aqui, a gente vê a quantidade de Shinigamis mortos, né? Kira vai sofrer. Temos aqui, se não me engano, o Best Bee dando um fim em vários Shinigamis. E temos aqui, né, o... Esse Quincy aqui, ó, rapidinho, que apareceu aqui, ó. Kandum. Ele parece mais um chinês, tem uma secatriz na boca ali, usa uma garra aí, como se fosse o... O Vega do Street Fighter. E... Asnot. Olha a voz. Vou aumentar o volume só aqui no Asnot. Olha a voz. E olha só os detalhes, né? Além de estar muito, muito bonito. Aqui, nós temos Blutvern, né? Que é a proteção dos Quincy. Então, quando os Quincy são atacados, aquilo ali é a defesa. Você vê que vem a pétala de Sambo Zakra, né? Tentar cortar ali o Asnot e o Blutvern, que é a proteção dos Quincy. É como se fosse o erro dos espadas. Tá protegendo ele do golpe. E a voz. O rei tocando pavor. O azul. Em respeito aos Quincy, né? É uma ameaça. Bem, esse foi o pequeno teaser. Vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir sem pausa. Eu não posso colocar direto pra vocês, devido a... Infelizmente, direitos autorais. Vamos lá. Vamos continuar nós aqui. Agora, a notícia do dia. Tá aqui, ó. Trouxe a notícia pra vocês aqui, ó. James, pra quem segue aqui o canal, sabe quem que é o James. James, que sempre trouxe notícia pra nós de Bleach. E vazou alguns documentos importantes nele, alguns relatórios. Vou ler aqui o que ele falou aqui, ó. Novos relatórios aparecem colocar Bleach e Blood War em apenas uma primeira sessão, digamos assim, uma primeira temporada, com 16 episódios. E ele estaria vindo pela Disney pra estar mais no Canadá. Ou seja, se está vindo no Canadá, está vindo também para os Estados Unidos ali o Bleach. Então, as coisas a se notar é que nos Estados Unidos ainda não aparecem se é a Disney mais ou o Star. Há chances também de entrar no catálogo da Hulu, que é propriedade da Disney também. Olha só que interessante. Ou seja, aqueles boatos da Disney mais é provavelmente pro Star mais que vai vir os episódios. aqui, ó, temos o lançamento dia 10 de outubro nessas plataformas. Ou seja, vai ser na segunda-feira. No Japão vai passar meia-noite, só que vai ser de domingo pra nós aqui. Então, meio-dia. Provavelmente na pirataria aí, 3, 4 horas da tarde já vai estar disponível pra nós. Infelizmente, né? Dia 10 só na segunda-feira. Provavelmente a partir da meia-noite, né? Os episódios vão estar liberados. Em seguida, o que ele traz aqui no Star mais, está vendo que está escrito Star ali, ó? E é bem interessante. É que Bleach está aqui, ó. Star com 16 episódios. Ou seja, a gente vai ter a primeira temporada até fevereiro. Até final de fevereiro. Temos garantido as temporadas do Bleach. E vai terminar, pelas minhas contas aqui, até a última cena. Até a bancai do comandante das três divisões. Onde todo mundo é derrotado. E o rei Quincyan vai embora. E quando chega... Provavelmente quando chega a divisão zero, termina esse arco. Então, quando chega a divisão zero ali na Soul Society apresentado, o arco acaba aí. Tudo indica que esse primeiro arco vai acabar com a chegada da divisão zero. O mais interessante é que 16 episódios pra uma primeira temporada é muito bom. Então, aquela perspectiva que a gente tinha de 52 episódios, pode aumentar. 60, 65. Se cada temporada média era pra ter 12 episódios, aqui nesse caso tá dizendo que é 16. Teremos mais episódios nas outras temporadas. Quem sabe? Então, fica interessante aí. Outra coisa que é bem interessante é que a VisMedia coloca aqui que Bleach estreia dia 10 já com as vozes americanas. Então, dia 10, vamos ter Bleach já com a voz dublada americana. Então, isso é muito legal. Só não sei se será dublado para o Brasil. Outras coisas que eu achei interessante que vazou aí é que não vai só pra Disney mais. Parece-me que a Amazon Prime também vai ter os direitos e outras plataformas também vão ter o direito do primeiro dia do lançamento de Bleach Pro de War. E não fica por aí não, pessoal. A Crush Hole, HBO e Netflix perderam todos os direitos do Bleach. Se você entrar agora nesse momento, por exemplo, na Crush Hole, vai ter a versão em português. Porém, a versão em inglês completa não tem mais. Não tem mais. Crush Hole tirou até os vídeos do Bleach do YouTube. Ou seja, a Disney e as outras companhias compraram e pagaram muito pela obra Bleach. Ou seja, pessoal, estamos carregados de informações. E quando tudo isso vai vir? Provavelmente vai vir agora, que vai ter uma apresentação em Nova York, com o primeiro episódio do Bleach agora dia 8, lá nos Estados Unidos. Ou seja, lá vai ter vários anúncios. E provavelmente lá, ou se não vazar antes, como a gente está vendo aí na internet, a gente vai saber realmente, de fato, em qual plataforma vai fazer a estreia desse gigante chamado Bleach aí. E você, o que achou dessas informações? O que achou do pequeno teaser, né? Trailer dos Quinces? Que voz é aquela do Asnode? Cara, show de bola. O que você achou aí? Deixe aqui nos comentários. Para mais sugestões de vídeos, não deixe de me seguir no Instagram e comentar. Ah, e não deixe de visitar a loja do Urahara e pedir sua canequinha lá, beleza? Conto muito com vocês. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Quando tiver mais informações sobre o nosso amado Bleach, vou trazer aqui para vocês. Muito obrigado e bancai, galera. Dia 10, ao vivo, aqui com o DC. Bancai! Bancai! Obrigado.